Com a Liz, por mais que é uma cachorra grande, eu também aconselho vocês tentarem fazer em cima de mesa, ou a gente pode também fazer no chão, não tem problema nenhum. O que eu tenho que fazer agora? Enquanto o cachorro estava na mesa, ele estava, vamos dizer que assim, no meu mundo. Agora que eu vou para o chão, eu estou no mundo dele, então ele vai querer mandar muito mais, né? Eu acho que não é o caso da Liz, ela está parecendo super tranquila, tipo, vou deitar aqui, me escova. Liz, vem. Isso que você entra. Aí, minha querida, ela é adestrada já? Já foi? Legal. Vamos lá. Então, o que a gente faz? Põe o cachorro no chão e eu vou fazer todo o trabalho de escovação dele no chão. Por que isso, gente? Um cão grande tem muito mais risco dele cair de uma mesa. Às vezes, se ele está em uma mesa dessa, ele derruba a mesa, ele pode me derrubar, ele pode se machucar. Então, eu prefiro, vocês que são tutores de pets, mães, pais de pets, façam o cachorro no chão, não tem problema nenhum, tá? E a nossa linguagem com ele vai ser a mesma. Eu tenho que manter o cão com guia, para ele entender que tem limite. Ele não pode entender que assim, eu estou livre, vou fazer o que eu quiser. E vou manter ele também sem crapo. Obedeceu? Carinho? Obedeceu? Uma bronquinha, tá? Como dar uma bronca saudável no cão? Eu posso usar a guia e simular, como se fosse a mãe dele. O que uma mãe faz com um filhote quando ele faz uma coisa que não quer? Então, assim, o cachorro já entende que ele teve uma reprovação. Ele abaixou a cabeça, fez um, ele já, opa, deixa eu levantar, tá errado, né? Então, às vezes, um simples, bem de leve, já é o suficiente. Também posso fazer com minha mão, como se fosse um focinho, tá? Todo mundo consegue fazer assim. O que a gente faz? Um, assim não. Tá? Então, isso serve tanto para cães grandes quanto para cães pequenos. Fez alguma coisa errada? Vamos tentar fazer ali, fazer alguma coisa errada. Melissa? Vai ser difícil, né? Mas, ó, por exemplo, eu não quero que ela desça daqui. Ah, 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 não. Ela já entende que, opa, eu não posso, né? Então, é isso aqui, super sutil. Regiões que a gente pode fazer isso. Ou aqui, próximo do pescoço, onde tem bastante musculatura, ou, de preferência, aqui no ombro, tá? Um, ah, ah, não. Entendeu? Passou o recado? Carinho. Tá? Isso aqui a gente vai fazer durante a escovação, vai fazer durante todo momento. Boa menina, é isso aí. Tem algumas coisas que vocês têm dificuldade para fazer nela? Uma escovação. Ela pega o pano em casa, sabe? Ela pega o pano? É. E ela vai, assim, na vassoura, pegar alguma coisa. Legal. O que eu aconselho? Fazer o pano ser uma coisa não tão diferente assim para ela. Porque, às vezes, para ela, o pano é uma forma de chamar atenção. E ela vê que toda vez que ela está com o pano, ela ganha atenção, ela ganha. Mesmo que seja, às vezes, uma bronca, gente, acredite, o cachorro, o contato nosso com bronca é também uma forma de receber atenção, tá? Então, o que eu acho legal? Vai parecer loucura. Mas, pega, às vezes, na hora, descova ela, põe o pano ali do lado, está sentado no sofá, assistindo uma novela, põe lá do lado, fica com o pano ali do lado, faz o pano não ser novidade. Eu tenho uma pôr doce gigante que ela é terrível. Ela engoliu, uma vez, duas meias do meu filho. E aí, o que a gente viu? Ela faz isso para chamar muita atenção. A gente conseguiu fazer com que a meia não fosse uma coisa incomum para ela. Então, às vezes, ela estava comendo, eu colocava a meia do lado. Às vezes, estava no sofá, eu colocava a meia do lado. Às vezes, ia fazer carinho nela, ia fazer com a meia na mão. Então, assim, passa isso para ser uma coisa incomum, uma coisa normal. Alguém aqui já passou pela experiência de comprar um brinquedo e o cachorro, no primeiro dia, super legal, é festa, no terceiro, quarto dia, uma semana depois, ele já não está nem aí para o brinquedo? Já aconteceu isso com alguém aí, gente? Se aconteceu, levanta a mão, comigo já aconteceu. O que a gente tem que fazer? Interagir com o brinquedo do cachorro. Tem uma frase que fala que assim, assim como as crianças, os cães não nos obedecem, eles nos imitam. Então, o cachorro vê que você coloca um chinelo havaiano no pé, sai andando pela casa e o chinelo batendo. Para ele, aquilo ali é uma coisa que o meu humano brinca, o meu humano interage. Então, na hora de eu brincar, eu vou brincar com o chinelo havaiano do meu nome. Então, isso é muito comum. A gente tem que brincar com os brinquedos deles, a gente tem que participar no momento da alimentação, não é só colocar comidinha no pote, deixar o cachorro comer, dê comida na boca dele, na mão, participa, senta do lado, faz carinho. Isso é super saudável, tá? Em relação à escovação, ela é super tranquila, deixa fazer tudo? Fica pegando escova. Fica pegando escova, isso também é bacana. O que é legal, a gente não pode, às vezes vai escovar o cachorro, vai ser difícil ela fazer isso aqui, porque ela não está no ambiente dela. Mas se ela for tentar pegar a escova, e toda vez que ela vai tentar pegar a escova, e ficar tirando a escova, o que ela vai entender? É um desafio, é uma brincadeira. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que manter a escova onde eu tenho que escovar, e aí vai vir o quê? Reprovação, quando ela vai tentar morder a escova. Qual a reprovação? Pode ser aqui atrás também. Não. Tá com a guia? Não, não. Continua escovando. Não pegou a escova? Carinho. Tá? Tudo, gente, é fazer alguma coisa aqui pro campo. Não tá legal. Não. Uma bronquinha. Ele entender que foi reprovado, assim como seria reprovado pela mãe dele, quando ele vira filhote. E aí, tá fazendo uma coisa legal, o que a mãe faria com ele? Ia lamber ele e fazer um carinho, né? Então a gente vai fazer isso também. Tá? Fez a coisa certa? Carinho. Fez a coisa que não é certa? Uma reprovação de leve. Não adianta pegar o cachorro e querer pegar o chinelo, querer pegar o cinto, querer ficar enforcando o cachorro. Isso não resolve, tá? Nada de também usar spray pra reprovar. É muito mais saudável vocês terem contato com os tanes de vocês. A reprovação é, ei, não. Né? Uma mãe, quando vai brigar com o filhotinho, ela vai lá pegar um chinelo pra brigar com ele? Não. Ela vai direto, né? Então vai direto ao ponto. Então espera que essa dica tenha ajudado. Tá escovando? Legal. Isso. Muito bem, Elissa. Tentou pegar a escova? Não. Tá deixando? Legal. Elogia. Tá? Vai fazendo essa interação que o momento vai ser muito mais gostoso pra vocês e pra ela. Vem. Elissa é quase uma cachorra. Senta. Muito bonita. Ela tá com muita preguiça. Ela tá muito obediente. Tchau. 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 Tchau.